Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar para vocês quatro suculentas da espécie Crassula ovata, a Jade, e tem a Jade pendente também. Vou mostrar para vocês o cultivo e a diferença dessas quatro lindas suculentas. Então pessoal, eu separei aqui no jardim quatro suculentas conhecidas popularmente como Jade. Três são Crassulas ovata e a outra é a Jade pendente. Nesse cantinho aqui eu tenho a Jade, que cresceu bastante também, é uma mudinha nova, que é a Crassula ovata, a Jade variegata. Olha como as suculentas pegaram uma corzinha essa noite. A noite está um pouquinho fresquinha, então elas pegam uma corzinha. Aqui está a Jade variegata, coloquei nesse vaso com outras suculentas e ela está crescendo, cresceu um pouquinho, está lentamente. Até quero cortar um galinho aqui e fazer uma outra mudinha, porque essa aqui é a única mudinha dessa variegata que eu tenho. A bordinha da folha dela também pega uma corzinha com o frio. Está bem bonitinha aqui neste vaso. Então, tem muitos escritos que me perguntam se pode molhar as folhas das suculentas. Essas suculentas de fácil cultivo que eu tenho no tempo, todas elas pegam chuva, então quando eu faço a rega aqui sempre é de mangueira. E todos os vasos que eu tenho aqui, então todos eles têm furos. E tem muitas suculentas também plantadas direto no chão do jardim. E neste painel aqui, eu coloquei então a mini Jade, que é a que tem a folha bem pequenininha. Aqui neste vaso ela está com uma cor maravilhosa. Eu fiz uma mudinha, coloquei em um outro vaso que eu já vou mostrar para vocês, porque eu gosto de fazer composição com tanto a mini Jade quanto a outra Jade, que ela fica com uma combinação muito bonita com outras cores de suculenta. Aqui então neste vaso eu tenho o Cédum Bronze. Esse Cédum aqui está bem pendente, pegou uma cor bem bonita também agora com o friozinho que deu à noite. De dia está quente, mas à noite deu uma refrescada. E quando pega o sol e o frio, fica com essa cor muito bonita. Todas as suculentas que estão neste painel aqui, então, elas gostam de bastante sol. E pegam corzinha quando pegam frio. E neste outro canto aqui, então, tem a terceira Jade, que é a Crasso Lovata, que tem a folha maior. Também pegou uma cor muito bonita. Essa bordinha em volta da folha, na verdade, também é por causa do frio e do sol. Só o sol, ela não fica com essa cor bonita aqui. Essa cor aqui é a combinação com o frio também. A propagação, então, dessas suculentas que eu estou mostrando para vocês é por folha e por galhos. É só cortar um galinho e replantar. Ou colocar uma folhinha para dar brotinho. A folhinha demora bastante, mas ela dá brotinho. E ela dá bastante brotações também no caule. Eu vou deixar na descrição desse vídeo, então, de como eu faço o meu substrato, se alguém quiser dar uma olhadinha. E se vocês também não encontrarem, é só me pedir nos comentários que eu mando o link do vídeo para vocês. Esse daqui, então, é o Francesco Baldi. Também pegou uma cor que está muito bonito. E aqui, então, é a nova mudinha que eu fiz da Mini Jade. Coloquei neste vasinho aqui. E do lado tem a Jade, que tem a folha maior. Essa aqui já não pegou tanta cor, para vocês verem a diferença da Mini para outra Jade. A folhinha é bem maior da Jade, que fica maior. Ela cresce bastante, enquanto a Mini Jade já não cresce tanto. E aqui é a flor da quarta suculenta, que é a Jade Pendente. Eu vou deixar o nome da espécie dela aqui do ladinho, para vocês verem qual é a espécie dessa suculenta aqui. Ela cresceu bastante. Ela tem um crescimento bem rápido. Faz pouco tempo que eu comprei uma mudinha e ela cresceu bastante. Ela está quase alcançando no chão. Ela dá muitas flores na cor laranja. Olha que cor linda que é esta Jade. E ela enche o vaso com bastante haste floral. A propagação dela também é por galhos, é só cortar um galho e replantar. Por folha também ela dá brotinho. Demora um pouquinho, mas ela dá brotinho. Eu coloquei mais substrato, completei o vaso dela, porque às vezes vai saindo o substrato conforme a gente faz a rega ou chove. Aí eu acrescentei mais um pouquinho de substrato no vaso. E ela está muito, muito bonita nesse cantinho aqui. Ela também pega uma cor na folha. A minha ainda não pegou uma corzinha na bordinha da folha, mas ela pega. Talvez quando cair mais a temperatura, ela vai pegar um pouquinho mais de cor. Ela está embaixo desta árvore aqui, nesse cantinho. Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Ela não está pegando tanto sol, mas se ela pegasse um pouquinho mais de sol, talvez ia pegar um pouquinho mais de cor. Mas está bem bonita. Então pessoal, espero que vocês tenham gostado então dessas quatro suculentas conhecidas popularmente como Jade. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar o seu joinha. E se você ainda não é inscrito, aqui no Jardim da Mar de Sol, se inscrevam e sejam sempre todos muito bem-vindos. E eu quero deixar um grande abraço a todos vocês. E fiquem todos na paz. E aí E aí E aí E aí